um dia eu mais um companheiro nós agarramos pra hoje assim e trocando ideia e conversando e ele puxou um cigarrão velho que era dessa grossura assim ó acendeu esse bicho assim e dava cada tragada que aquele cobria o céu de fumaça assim e nós papiando ali e de vez em quando ele chamava aquilo no beijo assim e de fumaça velho só que voar pra tu quanto é bando assim aí eu olhei pra ele falar assim rapaz você quando você fuma esse cigarrão você fica com a boca gozada